Essa é a calça modeladora. Ela tem essa pence que levanta e modela o bumbum com essa pala coração. E o diferencial tem o bojinho, gente. Olha, ela tem o bojo, o bojo removível. Olha só, consegue tirar pra lavar esse bojinho. Olha, e esse bojo faz esse efeito no bumbum. Olha, ela dá essa arredondada no bumbum. Então ninguém vê que tá usando o bojo, porque ela só modela. Ela tem a altura perfeita e olha o quanto essa calça estica. Olha só, eu tô vestida o número 36, então ela mexe bem certinho essa calça. Devido ao elastão.